E aí galera, sejam bem-vindos ao meu canal, eu sou Elô Miller e no vídeo de hoje eu vou mostrar pra vocês Eu vou fazer um tour do apartamento vazio, a gente tá se mudando de Joinville pra Floripa E a gente pegou as chaves do apartamento hoje, então tá tudo vazio ainda, sujo, tem que limpar Mas eu quero mostrar pra vocês, eu adoro ver esses vídeos de tour assim, então eu espero que vocês gostem E vamos começar com o vídeo de hoje, não esqueçam de se inscrever aqui pra mim e deixar um joinha também Ó galera, eu vou começar aqui, essa aqui é a entrada da UB Ó, começa assim, com dois dedãozinhos nesse corredor Essa é a porta de entrada Daí aqui, a primeira porta é um quarto A gente acabou de pegar a chave, então tá bem sujo, balançado, ainda tá cheio de traga ali dentro Mas é um guarda-roupa Mas é um guarda-roupa Todo branquinho Aí aqui são três suites, aqui também o primeiro banheiro Aqui E daí aqui Cozinha Cozinha Entra aqui na cozinha Bem espaçosa E aqui nesse corredorzinho Essa parte eu achei bem melhor Porque eu acho que era tipo uma sacada e eles fecharam de vida Que aqui fica a lavanderia Tem essas coisas aqui que já estavam também, tanques e tal Aqui tem mais um banheiro Que a gente vai acabar usando como depósito Porque senão é só banheiro pra limpar Mas olha só o tamanho dessa janela que legal E lá no fim E lá no fim tem um arão Deze Aqui Tudo isso aqui é um ar E o tanto E daí saindo daqui Nessa portinha aqui São mais dois quartos Esse aqui é o nosso quarto Não entendi porque esse piso é diferente aí Mas provavelmente tiveram que trocar Esse aqui é o quarto principal Daí tem banheira Que tem muita gente que gosta Mas eu não faço muita questão Aqui é vaso Uma pia Tem que colocar um espelho Mas é um banheiro bem espaçoso O que eu achei aqui também É diferente É que olha só O chuveiro É em cima do banheiro Igual aqueles banheiros americanos, né? E aqui é o closet Tem esse armário aqui E o espelho E esse armário branco aqui também, ó A gente deixou tudo aberto Pra... Pra sair um pouco essa cheira De coisa fechada assim, sabe? Mas é basicamente assim Ó Esse aqui Aquele espelhinho lá de trás Ele tem tipo uma sapateira Dentro Dentro Aqui Esse armário aqui que tá sem porta Aqui Mais uma janela Mais uma vista pro mar Aqui o nosso quarto Aí aqui Mais um quarto Que eu ainda não sei Se vai ser esse ou outro Que eu vou fazer tipo No meu escritório Mais um banheiro Dessa suíte E aqui Esse é o menor quarto De todos Então Vai depender E a gente vai decidir Como é que vai ficar Se esse aqui Vira meu escritório Ou o outro E agora A sala Talvez Um lanche na boa E a gente tem que desrosquear Ah, mas não vai desrosquear Não vai desrosquear Não vai desrosquear Não vai desrosquear Vão aparecer no meu vídeo Vão aparecer no meu vídeo E aqui A churrasqueira E a varanda Nossa Uma varanda Uma varanda Tipo É o último andar A cobertura Mas não tem Um terraço Muito dele Mas é uma varanda Bem legal Esses vasos Esse jardim Tudo Eu vou trocar Porque eu adoro fazer isso Ali tem uma Cliazinha E Aqui Um espaço Que é coberto Olha Tem esse clube Tipo de acrílico Esse E aqui Toda essa Essa Frente de vídeo E aqui Provavelmente Eu vou Vou fazer alguma parte Com os cachorros ficados E tal Eles não se preocupam Colocar com meus cegos Mas eu tenho uma área Que eu Quero fazer pra eles Eu também quero fazer Aqui nesse canto Um lugarzinho Pra que eles possam Tiver xixi E tal E necessidades Quando a gente não sabe Fazer com eles Então é isso galera Espero que vocês tenham gostado Do vídeo Depois com a mudança Com as coisas melhorando Eu vou mostrando mais pra vocês E a gente se vê no próximo vídeo Tchau